Música 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 Muito obrigado pela sua presença aqui no Brunet TV Show, um programa feito exclusivamente para a Detone Boutique, com a produção BCS, que nos permite usar esse espaço para fazer esse programa para você. Hoje, com o meu querido amigo Denison Fernandes, e uma guitarra bem bonita, essa guitarra é bonita. Uma Charvel Marco Spogli, italiano, toca super bem, e tem uma guitarra assinatura da Charvel. E é interessante da Charvel que ela tem feito umas assinaturas de algumas pessoas relativamente desconhecidas, pessoas que são mais conhecidas na internet do que com seus discos, etc. E eu acho essa uma iniciativa muito legal. Um primeiro que me chamou a atenção, um cara que eu gosto bastante, que é o Rick Graham. E depois eu vi essa do Marco Spogli, que também é um cara que é mais, vamos dizer assim, underground, e eles fizeram uma signature dele. E essa é uma guitarra que vai despertar aqui alguns impulsos, talvez não tão positivos, porque essa guitarra aqui é mexicana. Mexicana. E a gente precisa falar sobre origem. O que você acha de guitarra mexicana? As que mais eu toquei foram da Fender, né? Eu gostei de algumas, inclusive algumas até soavam melhor, até que algumas americanas. É muito interessante. Pois é. De vez em quando eu recebo perguntas e a pessoa tá mais interessada na origem do que no equipamento, né? Não tem nada de errado, né? As pessoas fazem o que elas quiserem com o dinheiro delas. Mas vale a pena dar uma olhadinha em guitarras que não sejam americanas ou japonesas, porque tem muita guitarra boa por aí, fora desses dois países, né? México, Indonésia, China. China tem muita guitarra boa. E as Fenders mexicanas, e a Charvel faz parte da Fender também, tem guitarras de altíssimo nível, inclusive com os preços que a gente nunca viu antes. Tem Fender mexicana passando de dois mil dólares. Preço muito alto pra uma Fender. Alguns anos atrás, já uns bons anos atrás, você conseguia comprar a sua primeira custom shop por volta de dois mil e quinhentos, dois mil e oitocentos dólares, você já conseguia comprar uma NOS. Hoje não. Hoje a gente tá falando de preços muito mais altos, e as mexicanas passaram a barreira dos dois mil dólares. Essa é uma guitarra cara, essa é uma guitarra aí de mil e seiscentos dólares, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por volta de uns dezesseis, dezoito mil reais. Mas é uma guitarra muito bacana. Começando pelas especificações, gostou do braço? Gostei. Esse é um braço confortável. Dá pra deixar as cordas baixas, né? Pra quem gosta. Dá. Raio 12-16. O braço, ele tem um perfil chamado Speed Neck. Então é um braço realmente feito pra quem gosta de velocidade. E o Marco Sfoglin, ele é um cara que... A gente pode chamar de Shredder, né? E ele é feito de Maple, só que tem um tratamento, eles chamam de Maple caramelizado. Então ele fica com uma cor bem bonita, né? Eu acho linda essa cor. Me lembra as Wolfgangs antigas, que depois de muito tempo de uso, elas acabam escurecendo, né? E fica com visual parecido. E essa tem algumas outras coisas interessantes. Por exemplo, tampo de Maple, que é um negócio bacana. Eu acho esse tá lindo. Esse aqui tá muito bonito, né? E ela tem uma cor muito bonita, transparent purple burst. Bonita. Bem legal, né? Bem legal. Lembra uma Valley Arts, umas guitarras... O próprio Luke usou umas guitarras mais ou menos parecidas. E não tem como não lembrar do Steve Luketer, quando o cara pega uma guitarra dessa, mete uma Floyd HSS-MG, né? A gente acaba lembrando dele, né? As configurações que ele... É uma configuração bem feliz, porque esses captadores são super bem. A gente podia ouvir um pouquinho mais deles, né? É bom. É bom? É bom... Essa daí tem um 89 na ponte, dois SA no meio e no braço, e o da ponte você consegue explitar através de um push-pull no volume. Faz um somzinho aí com ele agora espritado. Floyd Rose original, muito bem feita, funciona super bem, super estável. A gente tem um corpo de Alder com um tampo de Quilted Maple e uma coisa interessante é que o Jack de saída é o tradicional, bem ali no lugar de uma extrato tradicional. Tem muitas chaveiras que são feitas atrás e quando você pega a DK24, por exemplo, ela tem um desenho do corpo diferente que encaixa atrás, o Jack fica atrás, é bem interessante também. Tarrachas de altíssima qualidade, a guitarra não desafina de jeito nenhum. Denison, acho que vale a pena até você dar uma exagerada nessa alavanca aí pra ver se ela dá uma desafinada. Vamos ver se ela aguenta. Afinadinho, afinadinho, do jeito que tem que ser. Floyd Rose funciona gente, funciona super bem, se estiver bem instalada, bem ajustada e for de alta qualidade como essa daqui vai funcionar bem. Bom, vamos fazer um som limpo com ela? Vamos nessa então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 É um desses caras né. Que usou esse tipo de guitarra. Todo. Todo mundo. Todo mundo usou esse tipo de guitarra. E assim. É uma guitarra bem interessante. Se você curte essa época. Vale a pena você. Pensar se esse instrumento. É bacana pra você ou não. A gente aqui aprovou certo. Peterson. Eu gostei demais. Eu achei que é uma guitarra. Bem versátil né. É. É. O cara consegue tirar desde sons pop. Até um metal. Um instrumental. Um radiomok. Dá pra tocar um monte de coisa. Consegue transitar em diversos estilos com a mesma guitarra sem precisar mudar de guitarra pra se adequar ao timbre, né? Então é uma coisa louca, porque é bonita pra caramba, né? Muito. Uma coisa que eu esqueci de falar e vale a pena mencionar, essa guitarra tem um negócio que eles chamam Lumen Lays, que dá pra ver no escuro isso daí. E eu tava conversando com o Alexandre Carrosa, inclusive, e o Carrosa me disse que só o Lumen Lays custa 100 dólares. É caro pra caramba esse negócio. É caro pra caramba esse negócio. Enfim, se você quer uma guitarra bacana, bonita, que lembra a década de 80, se você não tá preocupado se a guitarra é feita no país X ou no país Y, você tá preocupado em ter um instrumento de alta qualidade, essa chave vale a pena você considerar na sua próxima aquisição. E vamos por mais um som e encerrar. Queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui no Brunet TV Show, feito pela BCS. Tem um link aqui pra você acompanhar o que a gente faz. Vai ser um prazer vê-lo por lá. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Música Música